E aí galera, aqui quem falou é o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Slime Rancho. Gente, vamos lá. No último episódio a gente comprou várias coisas a mais aqui pra nossa base, tá mais bonita. Inclusive, tem isso aqui que eu não mostrei, mas a gente consegue mudar a cor. Deslugar tudo, tá vendo? E é instantâneo, cara. Gostei dessa cor aí, deixa aí. O que é isso, cara? Isso aqui eu não sei o que é ainda, mas eu acho que é alguma coisa de decoração, tá? Mas não é o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente não vai sair em nada, a gente vai fazer um outro evento. E engraçado, a gente vai ver a história do jogo hoje. Essa aqui vai dar pena ver, na minha opinião. Olha que legal, cara. Ficou bonito, né, cara? Não tinha visto essa decoração aqui ainda. Essa entradona e tal. Tá mó legal, cara. Vamos lá, é pra cá. Mansão da Moshi. Eu não vi nesse lugar ainda. Tá fechado isso aqui. Mas já dá pra ver que eu posso plantar algumas coisas lá, ó. Tá vendo? Legal. Da hora. Então, finalmente você resolveu aparecer. Como já estamos com o tempo apertado, vou direto ao assunto. Você está em um dos meus muitos terrenos da fronteira do Vale Ligeiro. Conhecido por ser o único habitat conhecido dos raros slimes mercuriais. E tudo que você... E tudo que você aqui... E tudo que você aqui é minha propriedade. O que significa que somente eu lucro com os valiosos plátios mercuriais. É... Genial, não é? Coletar os potes mercuriais é muito difícil. E somente rancheiros profissionais altamente especializados como eu são capazes disso. Porém, como tem um rancho para gerenciar e muitíssimos negócios da Milestack lá na terra pra acompanhar, estou extremamente tarefada. Então, eu preciso que você vá lá e faça isso por mim. Obviamente, vou te recompensar. Tá, é só isso que ela quer, mano. Se quiser ler aí, pausa, muito texto. Basicamente, é um minijogo que a gente vai jogar. E o cara, quanto texto, mano. É isso aí, mano. A gente tá com uma arma diferente aqui. É aqui? Vale ligeiro. Ah, rapaz. É uma corridinha. Vocês vão ver como é que vai ser. É bem legalzinho o jogo. É isso? Cadê os bichos, cara? É isso aí. Eu tenho que disparar neles, cara. Mano, que loucura. Aí tem que ficar coletando os negocinhos, os portos. E eles ficam correndo, mano. Eles são uns retardados que ficam correndo. É basicamente isso. Ficar acertando eles. Aí você vai droppando os negócios. Ó. Aí quando eles passam por esse negócio verde, eu acho que eles descarregam a energia. Isso que é algo específico pra produzir slimes, né, mano? Nossa senhora. É muito específico, cara. Ele tem um tempo, obviamente, né? Ele vai acabar. Aí eu ganho o plot mercurial. Aqui dá uma grana legal, velho. Ele deve ter liberado o slime mercurial aqui. Mas eu não posso ter ele no meu rancho. Nossa, ele dá dano quando ele passa por mim, cara. O que é isso? Zona lenta. Olha que legal. Que maneiro, velho. Nossa, que legal. Isso aqui facilita as coisas. Demais. Demais. Nossa, isso aqui deixa fácil a coisa, velho. Ah, e com isso aqui eu considero jogar. Da hora, cara. Olha, ele acaba bem rápido também esse negócio. Tá, é... Bem, vocês já viram. É da horinha. Mas eu não tô muito preocupado em coletar esses negócios aqui. Então... Vamos sair. Tem um tempinho. Eu coletei 40 até, que é bastante. Aí, esse plort só dá pra vender aqui, cara. Ó, 200, tá vendo? Aí, se a gente pegar mais, a gente libera... Sei lá, uma amizade com ela, algo assim. Tem que pegar 150 pra liberar mais amizade. Tá, deixa eu fazer isso aqui em off pra ver o que que vai liberar. Beleza? Porque eu acho que a gente tem que... Nossa, que lugar bonito, né, mano? O que que é esse lugar aqui? É o mesmo lugar. Tá, deixa eu fazer de volta isso. Só pra ganhar relação com ela. Ah, tem que esperar. É verdade. É verdade, não vai dar. E esse é outro lugar? Ah, esse é outro lugar. Tá, vamos lá. Vamos achar já o negócio pra deixar os bichos lentos. A gente faz uma armadilha num lugar só. Vai ser bem melhor. Vamos ver o melhor lugar pra fazer isso, cara. Aqui tem energia. Onde é que tá a bolota pra deixar eles lentos? Aqui? Pode crer. Só tem um lugar pra passar, né? Calma aí. Isso. Mas eu não coletei muito negócio não, mano. Ó, ele some muito rápido, velho. Ah, ele desaparece, cara. Nossa, mano. Que tarefinha, hein, mano? Tô sendo atropelado aqui, velho. Eu acho que não é que ele desaparece. Eles atropelam. Não, ele desaparece mesmo. É muito pouco tempo que fica vivo. Muito pouco tempo. Isso aqui vai demorar bastante. Mas eu vou ficar aqui. Beleza, hein? Off pra não deixar o vídeo muito chato. Ah, aparentemente ele coleta automático. É só se preocupar em atirar. Um mochulou aí. Interessante. Essa fase é bem bonitinha. Bem, vamos lá entregar os plorts mercuriais. Olha isso. Que show, cara. Eu não sei o que é isso, mas olha que legal. O que é esse negócio, cara? Que da hora, mano. Bonito, né? O que é isso, cara? Não sei, mas eu gostei. Fiquei bem interessante. Fiquei bem legal mesmo. Vamos lá ver o que vai acontecer. Pega! Eita! Não achava que você realmente ia conseguir plorts suficiente pra receber a primeira recompensa. Mas trato é trato. Ah, agora você é uma das poucas pessoas no universo a ter privilégios nas vendas de plorts. A minha extra da morte. Como é que eu chamo isso? Tá, whatever. Muito diálogo. É isso aí, Mott Miles. É isso aí. Nossa, incrível. Você é foda, garota. Vai liberar alguma coisa aqui. Não sei o que que é. Será que ele liberou a fazenda lá? Ah, não. Eu acho que não é essa quest que eu quero fazer. A quest que eu tenho que fazer é com outro NPC. Que é esse aqui. Pera aí. Esse aqui, ó. Victor Humphers. Eu acho que é com ele, cara. Ele quer slimes, né, cara? Pô, é mais chato pegar slimes, né, mano? É bem mais chato pegar slimes, meu irmão. Bem mais chato. Tá, ele quer o do mel, o quanto e o de fogo, cara. Meu. Vamos lá do mel. Ele quer oito do mel. Beleza. A gente acha, cara. Bem, achei, né, que fica o outro lugar. Aqui, eu fiz uma plantação de slimes rosa aqui pra gente pegar um pouco pro laboratório que tá faltando. Botei os drones lá já. E vamos vir aqui, ó. Esse aqui é um outro lugar. Ah, me deixa... Ih, vai ser meu esse aqui, acho que eventualmente. Odgay Ortiz. Olá, Beatrix. Obrigado por vir aqui no meu recanto para ouvir minha proposta. Então, vamos aos negócios. Eu conheci esse lugar alguns anos atrás como um pequeno local de férias. Um pouco mais tarde, percebi que logo ao lado ficava um grupo de ilhas repletas de primitivos slimes dentes de sabre. Denominei essas ilhas de mundo selvagem. E ao explorar, eu me deparei com seu verdadeiro segredo. A raríssima fruta cucadoba. O que é a cucadoba? Nossa. É a mais deliciosa e reversível fruta de todo o universo. Bom, a maioria das pessoas diz que tem gosto de queijo mofado. Mas estão enganados. De qualquer modo, logo fiquei obcecado com as cucarobas. Então, estou ficando velho e lento demais para lidar com os riscos. Veja bem, o mundo selvagem é um lar de hordas de slimes ferozes. dê-se em mente dos antigos slimes dentes de sabres que infestavam essas terras. Coletar cucar é... Dubas é uma tarefa arriscada. Tá, beleza. Eu já sei. Tenho que ir lá pegar o negócio. Deixa comigo, fera. O mundo selvagem. Ele não fica aqui, né? Em nenhum lugar. Ô, mano, os bolos estão brabos, velho. Os bolos estão brabos. Eu preciso pegar comida para esses bichos aí, cara. Que legal o lugar. Nossa, todos eles são... Brabo, velho. Brabo. Isso. suporte de dente de sabres. Eu preciso desse cara aí, mano. Eu só preciso de um. Com um, eu consigo multiplicar. Hehehe. Opa. Hehehe. Você tem que ser louco para coletar alguma coisa dessas. Hehehe. É conhecido com uma rainha das frutas para os seus entusiastas. Quem está tentando colher elas pode ser bastante perigoso, já que crescem apenas em território indômito do mundo selvagem. É... O cheiro e gosto são horríveis para a maior parte dos paladares. Queijo fedido misturado com queijo fedorento. Que delícia, hein? Que delícia, hein? Eu achei que eu tinha que jogar o negócio aqui. Mas não é, não. Mais uma. Au! Vamos pegar mais flores dentro de sabres. A gente vai criar nossos próprios bichos na fazenda. Aqui, ó. Pega aí, ó. Comem aí. Ele fica... Fica mansinho, mansinho, né? Seu poser. Carma! Sai fora. Sai fora. Eu nem vi aqui pegar as frutas do cara, mano. Eu só vim aqui pegar esse porte aqui, na moral. Que bonitinho, né, mano? Muito fofinho. Muito fofinho. Bonitinho, né? Agora sai daí. Eu só quero pegar esse porte aí, né? Vamos voltar pra base. Já tem o suficiente pra gente começar uma plantação. Engraçado. Eu gastei os meus slimes de... de radiação. E eu, no fim, vou acabar... Vamos desfazer todos eles. Porque eu vou juntar o radiação com o slime de dentes de sabres. Que eu ainda não produzo nenhum, né? Vamos achar uma forma de voltar pra casa, cara. Não acho que seja por aqui. Definitivamente não é por aqui, cara. Estou ainda mais perdido, tá? Mas voltei pra casa. Nossa! Quanta quest, meu irmão. O que é isso, cara, que ele dá pra mim? Tô full picante. É apreciado por qualquer slime, hein? Embora nenhum considera como favorito. O melhor de tudo é que o slime com fome estará sempre disposto a comer mais. É quase como se tofu não fosse uma comida de verdade. Falou mal do tofu, cara. Tá, legal. Maneiro. Nós temos nosso plot de dentes de sabres. Muito importante. Mano, eu vou acabar de... Vou meio que refazer tudo que eu fiz aqui, cara, de volta. Tudo que eu fiz aqui eu vou revazer. Entendeu? Eu não sei. A gente pode pegar e deixar o slime de radiação aí e a gente vai liberar uma região nova naqueles lugares. Mas aí, até eu liberar, mano, vai demorar. Vamos pegar e tirar esses slimes daqui. Pegar novos slimes de radiação e misturar eles com os de dentes de sabres. E aí eu vou ter que ter um criador de galinha aqui, né? É bom. Deixa eu tirar isso aqui, cara. Porque vai ser um criador de galinha. Porque o dentes de sabres ele gosta de galinha. Ah, é, ele gosta de galinha. Ou legumes. É melhor dar legumes pra ele, cara. Eu acho que é melhor dar legume pra ele. Olha, ele gosta de carne, mas é desconhecido o favorito dele, cara. Ninguém sabe. Curioso hábito de envolver a rara fruta. Tá, aparentemente eles não são focados nessa fruta, não. Obrigado. Tá, a gente pode plantar aqui, então, legumes. Porque o carinha verdinho, ele come legumes também. não é a favorita dele, porque ele gosta da oca-oca. E a oca-oca não é um legume muito bom. A gente pode dar. Ainda vai acabar dando algumas louca-oca pra eles. Mas ela não é muito boa, não, a oca-oca. Vamos lá ver o que a gente acha que eu nunca plantei ela, pra mostrar pra vocês de fato. Vamos lá. Parece o senhor leonço do... do pica-pau. Acabou. Só que eles podem comer as frutinhas aí, né? Eles comem... Na verdade, eles não podem, né? Eles só comem... Eles não comem isso. Peraí. Tem que dar vegetal pra eles. Calma aí. A gente tem vegetal em algum lugar? Putz, esqueci de pegar a oca-oca, cara. Vamos lá pegar. Tá. É... Não, ela não tá aqui. Mas ela costuma nascer. Vamos continuar procurando. Opa. Não. É muito rara de achar ela, cara. Não quero. Vamos continuar procurando. Ah lá, encontrei ela. Cebola bizarra. Ah, essa é a cebola bizarra. Eu tô confundindo, cara. Eu tô... Eu tô maluco. Tô doido. Tô doido. Eu achava que essa aqui era oca, oca. Essa aqui é a cebola bizarra. Não é essa que eu quero, cara. A oca-oca é aquela lá que eu tinha encontrado. Nossa, que burrice. Zero pra mim, cara. E pior que eu não tenho a oca... Eu tenho que ver onde é que tá ela de volta agora, né? Tá, encontrei. Legal, ela está podre. Uh! Da hora, vida. Da hora, vidra. Tem aqui, Daqui a pouco vai crescer essa bodega. Eu já estou aqui esperando ela crescer. Tá. Pronto. Oca-oca tá aí, tá feito. Bora lá, fazer nossas explotações. Tá, cheguei no lugar. O que você está fazendo aqui? Um pequenininho de surpresa, vai pro oceano. Pronto. Pronto. Comida favorita deles, eles estão aí. Tão com fome? Tão com fome? Tão com fome? Tô morrendo da fome, espetadinho. Preciso dar mais comida pra eles. calma aí. Vamos dar essas cenouras mesmo pra eles. Fruta. Fruta. Sai. Daqui. Vamos lá. Vocês comem isso, né? Bona, PT e T. Tá cheio, mano, meu inventário. Isso. Vou botar ele aqui agora. Vou jogar essa feta fora. Ela vai apodercer, eventualmente, né? Pronto. Eventualmente eles vão se criar tudo aí, né? Só tem que esperar as minhas ocaucas darem colheita, né? Porque aí eles vão gerar bastante cortezinha e aí nós vamos ter uso de sabre aqui. E esses caras já estão configurados, eu acho, pra levar pra refinaria, né? Pra vender. Tá? Só que aqui tem que mudar de fruta pra legumes agora. Isso. Perfeito. É, bem, acho que a gente fez bastante coisa, né, cara? A gente pegou o bicho de sabre, conhecemos os bichos Quicksilver. Qual que é o e-mail que chegou? Já vi, né? Clube de recompensas, 25 mil, cara. Primoramento do Matagal. Vamos comprar aí e ver como é que ficou. Vai, tá ficando muito caro essas coisas, cara. A gente tá ganhando muito dinheiro, mas, meu, é caríssimo, velho. Tá, vamos ver o que mudou o Matagal. Tá, tem um cercadinho aqui agora. Uh, que legal, tem uns pássaros aqui. Que maneiro, tem um deck aqui. Olha que da hora o deck, velho. Tem umas flores aqui também, mudou a aparência, tá mais bonito, né? Essas árvores já eram assim? Eu não lembro. Bem, da hora, né? Provavelmente a gente vai ter uma reforma na lagoa ainda, né? Removedor de cápsula da moda. Bem da horas, né? Então é isso, gente. No próximo episódio a gente vai focar nas quests dos NPCs que a gente tem que atender eles ainda, tá? Tem que continuar fazendo as quests dele. Na verdade tem dois NPCs que a gente tem que fazer quests que a gente não fez ainda, né? Que é o Doutorzinho. Ó, esses dois aqui, ó. O Victor, Humphreys e o Bob. O Bob, ele sempre perde comida, cara. No caso, ele sempre perde galinhas. Então, vamos tentar fazer as quests com esses dois, ver se eles liberam algum lugar pra ir. Melhorar as quests que os dois NPCs, dois fazendeiros, né? Que a gente já trabalhou com eles e desbloquear mais a região aqui, né? Tem que explodir os gordos. Dá pra fazer mais uns três, quatro episódios dessa série aí. Mas a gente tá chegando bem perto do fim, né, cara? Vai chegar um momento que já não vai ter mais o que fazer. A gente já liberou quase todos os slimes assim, coletáveis, né? Quase todos. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui e até mais. E aí Obrigado.